Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade então ao nosso projeto da drogaria. O que eu vou continuar fazendo agora? Nas videoaulas passadas a gente fez vários acertos. A gente acertou a parte para não ficar mostrando aquele vermelho quando dava erro, acertamos a parte de carregamento do contexto do Hibernate. Agora eu vou voltar para os meus cadastros. Eu já mostrei para vocês como cadastrar, no caso, quando é campo texto, como fazer ele obrigatório, quando é chave estrangeira, fazer a chave estrangeira obrigatória. O que eu fiz agora, eu não vou mais ficar explicando tudo. Então eu já fiz o produto aqui e eu já adiantei boa parte dele. Eu só deixei faltando, eu já coloquei tudo que nós já discutimos. Por exemplo, já coloquei o Action Listener, que foi o assunto explicado na aula passada. A única coisa que eu não fiz nele, eu não fiz o botão do tipo número inteiro e o botão do tipo número real. Então a gente vai aprender nessa videoaula a como corrigir, como trabalhar com números inteiros e como trabalhar com números reais. Beleza, vamos começar então. Então só para rodar, para a gente lembrar como que estava funcionando a nossa tela de produtos. O código depois eu vou deixar no GitHub, então é só vocês baixarem depois do GitHub o código da tela do produto. Mas o ideal é que vocês tentem fazer o seu, queira ou não, é uma forma de treino, porque todos os demais conceitos são coisas que eu já falei. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer, botão novo. Botão novo, a gente tem que fazer os campos obrigatórios. Então aqui eu acabei não colocando os campos obrigatórios. Então eu vou vir aqui, vou colocar required, required true, required message. Então aqui, o campo descrição é obrigatório. Eu vou até copiar para ganhar um pouco de tempo. Opa, vou copiar para ganhar um pouco de tempo. Então, por esses dois aqui eu vou pular. Por select one menu eu vou fazer, já mostrei como faz, o campo fabricante. Então esses dois aqui não tem segredo, é igual da videoaula passada. Então se eu vier aqui, opa, vier aqui e apertar novo, salvar. Aí, apareceu os dois vermelhos. Agora vem campos do tipo inteiro. A primeira coisa que eu vou tratar é como trabalhar com campo do tipo inteiro. Como que eu faço o Java saber que ele é obrigatório? Mesma coisa, pessoal. O required, independente do tipo do campo, é igual. Então agora, o required, eu vou vir aqui e vou colocar required aqui na quantidade. Além disso, eu preciso amarrar o value, né? Então eu vou vir aqui, value, vou colocar o meu managed bin, né? Que é o produto bin, ponto o meu produto, ponto o preço. Aí eu vou colocar required true e vou colocar required message. E aí eu vou escrever, o campo quantidade é obrigatório. Sobrou aqui. A mesma coisa eu vou fazer para o preço. Vou fazer para o preço. Value, vou amarrar ao meu managed bin. Pessoal, só um detalhe. Que tipo de problema que pode acontecer com o required? Se você, no seu domain, não usou integer, long, double com D maiúsculo, big decimal, se você usou os tipos primitivos, por exemplo, eu usei o int, o required não funciona. Por quê? Porque o int, por padrão, ele é zero. Então o que acontece? Zero é um valor. Aí ele pula o required. Ele só funciona com tipos que podem valer nulo. Então o required, ele checa se ele é nulo. Então tem que tomar esse cuidado. Então eu vou colocar aqui required, né? Campo real, mesma coisa. Request true e required message. Ou seja, não muda nada. Campo data é igual, campo booleano é igual. Ou seja, required true e required message. Então se eu vier aqui na tela agora e dar um refresh, agora então eu tenho aqui, salvar, aí ó. Eu tenho todos aqui, vou por exemplo, cadastrar um produto. Vou inventar um aqui. Descrição A, quantidade 1, preço 1, fabricante, Pfizer. Salvar. Opa, aconteceu um erro ao tentar salvar. Vamos ver que erro aconteceu. O que aconteceu? Existe uma propriedade que está nula. A propriedade quantidade. Deixa eu ver o problema. Devo ter digitado alguma coisa errada na tela. E eu digitei mesmo. O famoso não presta atenção. No campo quantidade aqui, ó. Eu chamei de preço. Então eu não prestei atenção. Então eu vou colocar aqui quantidade. Pronto. Vou dar um refresh aqui. Novo. Então eu vou chamar de descrição A, quantidade 1, preço 1, fabricante Pfizer. Aí, ó. Ele salvou aqui, ó. Tá. Só que ainda eu tenho um problema. O problema é esse daqui, ó. Descrição B, quantidade A, preço B. Selecione 1, fabricante Pfizer. Salve aí. Aí, ó. Aconteceu um problema. Qual o problema? O problema aqui é o seguinte. O que aconteceu aqui? Eu digitei uma letra num campo inteiro. E eu digitei uma letra num campo real. Isso não pode. Isso daí deveria ser tratado pelo framework. Na verdade, ele tratou. O JSF, o que ele faz? Todo objeto, primeiro, ele passa por uma fase que a gente chama de conversão. A fase de conversão nada mais é do que ele tentar pegar o A e converter para inteiro. Ele pega o B e tenta converter para real. Então, ele já deu um erro de conversão. Ou seja, deu um problema que o usuário digitou um valor errado. Depois, se ele passar da conversão, ele passa por uma fase chamada validação. O que é a fase de validação? Na validação, por exemplo, ele vai checar intervalos. Por fim, depois de passar pela conversão e pela validação, aí sim ele considera aquele dado como um dado correto. Então, aqui eu já tive um problema de conversão. Então, aqui agora, o que eu posso fazer para resolver o problema agora? Aqui no campo quantidade, eu posso vir aqui e colocar converter message. O converter message é para você colocar uma mensagem de erro de conversão. Então, aqui eu vou falar. O valor informado no campo quantidade é inválido. Ou seja, esse valor não serve para nós. Ou seja, vou mostrar para vocês aqui agora. Vou recarregar. Novo. Vou apertar aqui no salvar para vocês verem. Então, o primeiro falou que todos são obrigatórios. Ou seja, o record roda primeiro. Vou escrever aqui A, aqui 1 e aqui vou escolher. Aí, o campo informado no campo, o valor informado no campo quantidade é inválido. Ou seja, com o converter message, eu resolvi esse problema. Que o usuário está digitando um valor errado. Então, primeiro ele faz os require, os campos obrigatórios. Depois ele faz os campos, ele faz as conversões. Depois ele faz as validações. Então, agora vamos acertar o campo preço. Mesma coisa. Vou vir aqui. Converter message. E vou colocar o valor. Ou pode colocar valor inválido no campo. Sei lá, vocês sabem o mensagem. O valor informado no campo preço. Ou vou melhorar. Informe um valor válido para o campo preço. Informe um valor válido para o campo. Para o campo. Preço. Vou trocar até a mensagem. Fica até melhor. Primeiro, o usuário é bom que você dê mensagens imperativas. Informe um valor válido para o campo quantidade. Pronto. Vamos vir aqui, então, rodar de novo. Novo. Salvar. Então, primeiro ele fez todos os campos obrigatórios. Então, vou vir aqui e digitar. Descrição B. Vou digitar aqui A. Vou digitar aqui B. E vou escolher um fabricante. Salvei. Agora, tive dois erros de conversão. Que é o campo quantidade e é o campo preço. Então, aqui na quantidade, agora eu vou escrever um valor certo. Valor 1. Vou pôr o valor 13. Salvei. Aí, passei na conversão. Agora, vou fazer o preço aqui. 27. Vou fazer um erro de propósito. 0,34. Salvar. Lembra que a gente está usando o padrão americano, pessoal. Ele não aceita vírgula ainda. Então, quando for quebrado, você tem que colocar o ponto. Aí, eu vim aqui e salvo. Agora, ele salvou corretamente o meu dado. Então, com isso, fizemos o salvar do produto. Aí, ele ainda tem alguns problemas. Por exemplo, ele aceita valores negativos. Por exemplo, descrição C, quantidade menos 10, preço menos 20.32. Então, ele ainda está. Salvei. Ele aceitou valores negativos para quantidade e preço. Mas, para essa videoaula, o objetivo era mostrar a tela de produto. Como eu trabalhava com o campo inteiro. E mostrar os conversores para ele. Na verdade, o objetivo principal seria mostrar o converter message. Agora, a gente vai melhorar essa parte de intervalo na próxima aula. Bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Não esqueçam de curtir ou compartilhar o canal. A gente se vê na próxima. Abraços. Ah, detalhe. O código do produto vai estar lá no GitHub. Então, quem quiser ver, é só puxar ele lá depois. Abraços. Até a próxima.